Bom, Cássio, boa noite a todos. Acho extrema importância a participação popular. A gente gostaria que todas as sessões fossem dessa mesma forma, com maior participação de pessoas que tenham interesse em algo que seja melhor para toda a sociedade. A gente vê com bons olhos a participação, mas deixo claro a toda a sociedade do município de Linhares, que nos acompanha pelo site Norte Notícias, que a Câmara Municipal em nenhum momento deixou de informar que nós estamos sugerindo a questão de um documento que foi entregue à Vossa Senhoria e também aos demais órgãos competentes e também ao CISML, para que a gente possa proceder da forma correta dentro do nosso regimento interno, para que futuramente, se Deus abençoar tudo dessa, nós demos um prazo de 10 dias de Cássio, para que o CISML devolva para nós a nossa sugestão. E sendo assim, pode ser que eles sugiram ou não, para a gente dar continuidade a esse trâmite legal dentro da Câmara Municipal de Linhares e estar votando em breve aí. Isso que é um anseio de todos os servidores públicos do município de Linhares. Qual foi o pedido que foi feito o presidente, para deixar bem claro para a população? Dentro da denúncia, Cássio, depois, como disse, a gente entregou o documento, depois vai ter em mãos para digitalizar dentro da sua matéria, o documento sugere diretamente que seja apontado diretamente, porque ficou vago, ficou várias situações e muito ampla a questão diretamente da denúncia. Então nós sugerimos, diante do documento, que tem três ou quatro páginas, e as pessoas que também quiserem ter acesso a esse documento podem acessar o site da Câmara Municipal de Linhares para ter ciência de tudo o que nós estamos sugerindo para que a gente coloque o mais rápido possível a votação. Então o prazo que foi pedido... O prazo de dez dias, né, que nós pedimos ao CISML para se posicionar e nos dar essa resposta para que em breve a gente possa pautar na sessão da Câmara Municipal de Linhares. Vai ser pautado só após, então, receber essa resposta. Isso, após o CISML retornar a nossa resposta, diante do nosso documento, a gente vai colocar e pautar aqui na Câmara Municipal de Linhares.